Mário, eu tenho 28 anos de idade. Mário, não conversa ali há bocado, o Steve está falando ali, mas não é que alguns jovens que estão a fazer parte de algumas famílias que foram evacuados, deixando as caldeiras, mas que entretanto têm até disponibilidade de casa ali, mas nesse momento estão ocupados. Como é que quando nós chegamos, como é que nós temos estado a resolver a situação? Normalmente eu cheguei, e a mim como jovem ainda tem casa, minha pai e minha mãe tem casa, mas hoje nós somos filhos, nosso pai e nosso mãe, nós somos quatro famílias. Precisa tudo unir junto com eles, e mim está fora, nós está fora de dentro de casa. E mim está na rua, e fica a recolher junto com a senhora, e ontem à noite, e hoje um senhor ali tem uma neves, e manda já no casa ali, são duas senhoras de achar da forna ali, e ainda nesse momento, eu peguei a casa, é que acredita no casa, como eu estou falando, é que tem lugar de sair, é que tem lugar de possuir uma família. Então, nós estamos dizendo assim, é que tudo está tudo unido, tanto junto com a família, que é junto com a família também, então, é que também é unir com essas famílias nesse momento ali também. É que também é unir com essas famílias, que depois de ano também pode ficar unido também, para morrer de ali, tudo que tem solução. Morrer isso tudo na rua, e já há três, quatro dias, tudo na rua, e tudo que tem solução. Nesse momento, nunca tem solução própria. E nós, então, porque nós temos que estar passando os dias, e principalmente nós não temos que ter em conta que Diobufla é uma família que é numerosa? Normalmente, de ali, são quatro famílias, eu conheço cinco famílias, e isso é tudo junto, outro na rua, outro dentro do quintal. À mídia ontem à noite, eu dormi junto com as senhoras, perto, ali, assim, e isso é tudo calmado, eu prefiro um derrubo de baixo, trançado, com tudo que usa. Nesse momento, nós esperamos apoio, esperamos apoio para nós também que podemos ficar assim. Ou, normalmente, então, de tudo, então, de tudo continuar, eu estou fazendo o nosso regresso, para Tcham, se crê, trouba, e tu fica lá, se lava, e não espera que o vulcão de Damasco, que você não reconheça. Vou viver todos os dias também a situação de erupção, nunca saber que dia que vou voltar, mas, mesmo assim, vou saber realmente o que é que se aconteceu no terreno. Para Tcham ainda, Tcham, pode ficar algum pedacinho, alguma coisa para nós voltar para fazer alguma espécie de moradia mesmo, que só para pedir dia, enfim, enfim, como é que você espera de Limãs uns dias? Aí, ali, graças a Deus, nós, no momento, Tcham ainda acaba, Tcham ainda está no léu, só que já acaba com algumas habitações, grande quantidade de terreno de agricultura, mas nós temos feito ali pouco tempo, nos atornos a tomar o nosso regresso, só de novo, só que jamais, e tanto para mim, como espanhoso, e para toda a população em geral, do que se vai fazer mais construção na Tcham, do que se vai ficar com o que é que eu tenho, do que se atrapalha nosso terreno, e normalmente, do que se continua na Tcham, para nós que temos outros lugares de bairro, por isso que ainda espero que a população em geral, dali pouco tempo, se torne a tomar de volta a nosso Tcham, e se crê vulcão já fazendo alguns destragos, mas, bom, o melhor amigo que nós do que temos é vulcão, para nós nos dôner, se torne o Tchalala, para que isso tenha me retratado o Tchalala.